Agradecemos a todos que estiveram aqui, que estão aqui, que vão permanecer mais um pouco com a gente. Agradecemos a diretoria de ensino, principalmente por um prestigial trabalho da nossa escola, dos nossos professores. A gente sabe o quanto é difícil para a gente chegar até aqui, não foi fácil. A nossa coordenadoria especial, a Alessandra Vaz, que é a PCG da escola, que tem trabalhado assim, parecendo uma louca. Ela já nem sabe quem ela é, de tanta correria que ela teve esses dias. E o fruto disso é isso aí, são os nossos alunos mostrando o que eles são de verdade. Essa maravilha que eles fizeram hoje. O aluno, ele sempre dá aquilo que a gente quer, que a gente faz com que esse estudante, ele dá para isso. E quando o professor, ele acha o caminho de trabalhar com esse aluno, apresenta essa coisa maravilhosa, que até eu chorei ali. Isso que eu vi esse ensaio quase todos os dias, me emocionei ali, em vermos dessa forma. E a gente fica mais triste ainda, quando a gente sabe que alguns irão embora. E eu sempre falo que os alunos melhores são os meus, os estudantes melhores são os meus. São os melhores professores, são os melhores alunos. E para mim, hoje, está sendo um momento especial. Especial. Especial por eles, em termos, agradecendo especialmente também. Todos eles são maravilhosos, eu não queria o que falar. Hoje está um dia cheio, repleto de coisas boas. E nada melhor para fechar o dia do que uma apresentação dessa. De verdadeiros atores, atrizes, que eu são. E pessoas que se empenharam nisso. Agradecer especialmente a nossa professora Juliana, que tem também trabalhado muito. Onde nós tivemos a combinação de Boas Zéias e da Valesca. A combinação de todos. Hoje está frio. É um dia especial. Foi um dia especial hoje o dia inteiro. Porque cada um deu o melhor de si. Cada um deu o melhor de si. Dentro daquilo que a gente pode fazer. A gente sabe que é difícil para a gente... A convivência do dia inteiro. Alguns problemas que acontecem. A gente sabe o que acontece. Mas o resultado é a melhor coisa que eu tenho. Não importa o percurso que você teve. Não importa os tropeços que você deu. O que importa é ver isso aqui. Esses alunos maravilhosos aqui. Mostrando o que eles sabem fazer de melhor. Ser eles mesmos. Somente com direcionamento. Obrigado Kelly. Obrigado Alessandra. Demais. É uma BCG que eu tenho um carinho especial como pessoa. Ela faz parte da minha vida. A Juliana e a Carlinha. Que tem demonstrado assim. Uma pequena grande mulher. Dentro de todo esse processo. Então a gente vai entregar. Nós vamos entregar alguns certificados de aluno protagonista. Simples a homenagem. Mas é válida. É válida por tudo que eu sugiro a aluno. Agradecer aos pais. Tem pais que eu sei. Eu já vi aqui. Eu já tenho nada para mim. Pais maravilhosos. Que estão presentes sempre na escola. Quando são visitados. E isso é importante. Porque quando o pai. O pai desse estudante. Que faz presente na escola. Isso eleva o moral desse aluno. Isso eleva o que esse aluno tem de mostrar para vocês. O melhor. Obrigado aos pais. Especialmente que estão aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.